Comunidade, terça-feira é dia de verificar os problemas dos bairros de Nova Friburgo. Nossa equipe de reportagem visitou essa semana o Jardim Califórnia. Música A cerca de 5 quilômetros do centro de Nova Friburgo está o Jardim Califórnia. O bairro que vem crescendo ao longo dos anos não tem recebido a devida atenção e os moradores estão cheios de queixas. As calçadas todas irregular. A gente precisa de um médico da família aqui para poder diminuir até mesmo o fluxo do UPA e do posto de saúde de conselheiro. Quando vocês precisam então recorrer à saúde tem que ir até conselheiro? Temos que ir até conselheiro ou ali o UPA de emergência que você acaba ficando esperando um dia praticamente inteiro para ser atendido. Outros problemas também são frequentes, como ruas esburacadas, a ausência de um local de lazer e a falta de capina em diversas vias do bairro. Na rua Arizona, além da falta de manutenção, as casas que estão marcadas não foram demolidas e os moradores estão preocupados com possíveis focos de dengue. Temos caixa d'água e outras coisas mais que possam água e isso vai provenir do problema no bairro, no Califórnia. Sobre os serviços básicos não houve reclamação, mas não se pode dizer o mesmo do transporte público. Os usuários contam que os ônibus estão sempre lotados e os pontos oferecem estrutura precária. Deveria ter uma linha direta e mais horários, porque está sempre lotado o ônibus. O ponto de ônibus está quase caindo na cabeça das pessoas, telhado quebrado, se chove as pessoas não têm aonde ficar. Mas o maior pedido dos moradores foi a limpeza dos bueiros, um transtorno que segue desde a tragédia de 2011. Eles esperam pela solução, mas até o momento não tiveram uma resposta. Quando chove, desce muita água, os bueiros que estão aqui embaixo não comportam. Espero que pelo menos os bueiros sejam desentupidos, para evitar de subir tanta água, de ficar tanta água no meio da rua. Até agora a gente não teve nenhuma resposta. Nossa produção entrou em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura, mas até o fechamento desta edição não recebemos o retorno.